Oi galera do youtube esse é meu canal minha vida no sítio antes de mais nada deixe o like se inscreva no canal e ative o sininho gente o vídeo de hoje eu vou fazer um delicioso purê de abóbora aqui eu tenho abóbora uma banda de uma abóbora o purê de abóbora é uma delícia e abóbora ela tem muitos benefícios para nossa saúde se você quiser saber mais os benefícios da abóbora eu já tenho um vídeo postado no meu canal que fala dos benefícios da abóbora vá lá e assista então vamos começar fazer o purê de abóbora que é uma delícia eu não vou usar essa abóbora toda eu vou fazer só mais ou menos três pedaços e porque a gente fala o tanto que quer né então nós vamos usar abóbora e um copo americano de leite esse leite é leite de vaca mas o leite a gente vai colocando aos pouco a gente vai colocando aos pouco aí você vai ver o o o o jeito melhor que você gosta de deixar o purê se você gosta ele mais molinho ou mais duro eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu gosto então vamos lá vamos usar também uma colher sopa de margarina primeiro eu vou cortar os pedaços da abóbora eu vou fazer somente desses três pedaços aqui ó vou deixar esse esse eu não vou fazer não eu vou fazer somente desses três aí vamos fazer a limpeza da abóbora né vou tirar a semente descascar vou começar tirando a semente eu vou descascar a abóbora e aí e aí e aí Você tira bem essa parte, porque essa parte quando de cozinha fica meio mole, você retira tudo e descasca. Já descasquei, lavei, coloquei aqui nessa panela de pressão, eu vou cozinhar abóbora na panela de pressão 5 minutos. Eu vou colocar água, aí eu vou deixar 5 minutos, não precisa muita água, não precisa cobrir, eu vou levar para o fogo e vou deixar 5 minutos. Já está no fogo, quando a panela de pressão começar a pressão, eu vou marcar 5 minutos, só quando ela pegar a pressão. Aí você marca 5 minutos, 5 minutos você pode desligar e tirar a pressão. Já passou 5 minutos, agora eu vou tirar a pressão. Veja como ficou, está bem cozinhadinho. Agora eu vou escorrer a água, retirar a abóbora e colocar no prato. Coloquei no prato, agora eu vou com o gafo amassar bem, até ficar toda amassadinha. Papa! Vamos lá. Já bem amassadinho, vamos para o segundo passo. Numa panela, já liguei o fogo, vou colocar uma colher sopa de margarina ou manteiga. Aí eu vou dissolver. Já dissolvi e agora eu vou colocar a abóbora. E agora eu vou misturar bem. Já misturei bem, agora eu vou colocar o leite aos poucos. Aí eu vou misturar aqui e vou colocar sal, sal a gosto. Se você quiser colocar sal já no jirimum quando for cozinhar, pode colocar, vou colocar aqui. Mas pode colocar quando for cozinhar o jirimum, sal a gosto. Aí eu vou misturar aqui bem. Jirimum não, né gente? Abóbora. Mas jirimum e abóbora é quase a mesma coisa. Então você coloca o sal e depois você experimenta se tá bom de sal, né? Vou colocar o sal e depois. Vou colocar o restante do leite. Eu usei um copo americano de leite. Mas o leite você pode ir colocando assim ao seu gosto. Se você gostar dele durinho, você coloca menos. Se você gostar dele meio mole, você vai regulando ao seu sabor. Eu vou mostrar como vai ficar o meu. Coloquei um copo americano, que é 100ml de leite. Depois que você coloca o leite, é muito rápido. É só você misturar bem. Aí deixar cozinhando só um pouquinho. Você vê que ele vai ficar bem durinho. Esse meu já está bem durinho. Eu gosto dele assim. Se você gostar dele mais mole, é só você deixar ele um pouquinho mais mole, né? Colocar mais leite. Aqui já está bom. Eu já vou desligar e colocar no prato. Agora eu vou colocar no prato. Veja como ficou. O purê de abóbora. Ficou bem cremoso. É uma delícia. Esse purê é muito saudável. Faça aí na sua casa. Sua família vai amar. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Se inscreva no canal. Compartilhe. E até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí